Oi, embasada! Tudo bom pra vocês? Hoje eu vou falar a verdade pra vocês, gente. Eu quero sair daqui com o cabelo assim, ó. Chupado no couro. Agora eu faço parte de um canal de mais de 100 mil inscritos. Eu não posso estar com essa quiçaca na cabeça. Eu preciso ter o cabelo ajeitado. Mas hoje, fubá... Hoje eu achei um alisamento facinho. E eu fiz diferente. Eu nunca sei no YouTube com aquelas mulher que mentem pra gente, não. Eu fui lá no Google e achei um site de um alisamento de arroz. Como? De arroz, fubá do céu. E tava escrito assim. Funciona mesmo. E tem que funcionar, gente do céu. Porque, ó, eu já tentei alisamento de maisena, de açúcar, de café, de ovo, de quiabo. Ó, e praticamente uma cesta básica já foi na minha cabeça. Até mandei tirar as beiras do meu cabelo aqui, ó. Porque se for pra perder mantimento, pelo menos vai perder só a metade, né? Vamos tentar alisar em cima. Se funcionar, aí deixa crescer o resto e alisa o resto também. E cês sabem, né? Se funcionar no meu, vai funcionar no dos seis também. Porque eu não minto pro seis. Cê tá querendo alisar seu cabelo também, fubá? Cê não aguenta mais seu cabelo crescendo pra cima que nem panetone? Cê não tá suportando mais essa situação que nem piorio entra na sua cabeça. Porque ele não acha fresta pra entrar no meio dessa quiçasa. Então cê tá que nem eu, cumpá do céu. Se inscreva aqui no canal pra cê não deixar sozinho. Fique junto com nós. Quem já tá inscrito, dê o seu joinha. Vamos alisar esse cabelo hoje. Bom, primeiro de tudo, na receita da mulher, ela disse assim. Que era pra lavar o cabelo. Ou com shampoo de resíduo, ou com sabão de coco. Eu já fiquei feliz. Porque essa semana eu comprei esse novo surf, gente. Tem um sabão em pó de lavar roupa, mas é sabor de coco. E o cheirinho, ó. Coco puro. Ou seja, esse daqui faz as duas coisas que a mulher falou. Então eu vou lá lavar meu cabelo, Fubá, com esse sabão, sabor de coco. E já venho com o cabelo limpinho aqui. Espera aí só um pouquinho. Meu Deus do céu, o negócio pra fazer espuma. Ai, eu pensei que não ia acabar mais. Mas lavou, Fubá. Lavei três vezes, até pra não dizer. Nossa, vai ter um pau de duro meu cabelo. Meu cabelo ficou com o cheiro daquelas cocadas de barraquinha que tem festa de rodeio. Cês nem imaginam. Mas já deve ser o cheiro do alisar, né? E também vamos se importar com isso. Bom, vamos começar a fazer o nosso feitiço, então, pra alisar esse cabelo. Que limpo ele já tá. Só falta alisar. A mulher disse que vai cinco colheres de farinha de arroz. Agora eu pergunto pra você, gente do céu. Quem que tem farinha de arroz na casa? A gente que é pobre, malemar, tem farinha de mandioca? Farinha de trigo, fazer um bolinho frito pras crianças? Mas não adicionado. Porque esse site é tão maravilhoso. Porque a mulher ensinou a fazer a tarde a farinha de arroz. Você vê a diferença daquelas mulher que mentem pra gente no YouTube, né? Nunca mais vou no YouTube. Agora só em site, porque a mulher falou que funciona mesmo. Ela falou que é pra nós pegar um liquidificador. Graças a Deus eu ganhei esse daqui, do centro, daquele vídeo lá de abrindo as coisas. Quem não viu esse vídeo ainda, vá ver. Eu ganhei um monte de coisa. Esse liquidificador tá pro meio. Ela falou que é pra pegar o arroz. O daqui de casa tá aqui no saco mesmo, porque eu não tenho lata pra pôr por enquanto. Agora no Natal, se alguém quiser dar um panetone daquele de lata, pra me pegar a lata, aproveitar por arroz. Cês mandem pra mim. Tirar aqui o prendedor de pobre, né? Que é um pregador de roupa. E vamos medir as cinco colheres de arroz aqui. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. E fechar de novo com a presilha do pobre aqui, pro rato não entrar comer meu arroz. Tá aqui, fubá. E cinco colheres de arroz. É cinco bocados de comida que eu tô tirando do meu prado pra fazer alisamento aqui pra vocês. Então me dê um like, me ajuda. Eu tô acabando com os mantimentos. Eu já acabei com tudo a mistura. Agora eu tô acabando com o arroz. Agora fechar aqui. E a mulher disse pra bater bem, fubá. Até virar farinha. Pronto, fubá. Bateu, ó. Ficou bem fininho. Ó que gente ficou, ó. Cê vê algum pontinho preto pro meio aqui. É caruncho que bateu junto, viu? Que o saco de arroz aqui em casa é louco pra morar caruncho no meio. Agora eu vou reservar a nossa farinha pra depois. No recipiente. Cê já conhece meu recipiente, né, gente? Velho e fiel. Quem tem isso aqui tem o melhor pote de vidro que existe. Nós vamos colocar uma gema de ovo. Nossa, mas que ovo pequeno, gente do céu. Olha só. Deve ser ovo de galinha virgem. Deve ser por isso que a minha mãe deu uma bandeja de ovo pra mim. Eu tava até estranhando. Então eu vou tirar só a clara, fubá do céu. Deixa eu abrir aqui certinho. Ai, meu Deus. Olha lá, vai cair só a clara. Pronto, só a clara, ó. A gema ficou aqui. Guardar aqui, que perder não perde. Depois eu como. Falando em comer, cês vir, né, gente? Já foi cinco bocados de arroz, agora um ovo. Quer dizer, já foi o arroz e foi a maior mistura. O dia tá fazendo um mexidão, viradão, comendo um arroz com ovo. Mas tô aqui passando as coisas no cabelo. Agora a mulher disse que é pra bater essa clara de ovo até virar em neve. Então eu vou bater aqui. Ai, meu braço já tá em carne viva, já tá doendo. Mas, ai, tem que bater até virar neve. Quem nunca viu neve, olha uma foto na internet pra ver se vai ficar igual. Vamos bater aqui. Pronto, gente do céu. Quase deu tendinite no meu braço, tanto bater esse negócio aqui. Mas ficou assim, ó. Não vou dizer pra vocês que tá uma neve, neve, neve. Mas a gente pode considerar que é uma neve assim de quando tá chegando a primavera. Tá derretendo, mas é neve. Ó, e podia tá colocando um açúcar aqui, fazendo um suspiro me comer depois. Mas tô passando as coisas no cabelo pra ver se é lisa, gente do céu. Agora eu vou pegar nossa farinha e vamos jogar aqui na nossa clara em neve. Parece que tá meio grosso ainda. E vamos misturar. Clara em neve, farinha com caroço, tudo. Misturar bem aqui. Ai, gente do céu, mas virou uma farofa. Ó isso, como eu vou passar isso no cabelo? Deve ser o tamanho do ovo, meu Deus do céu. E agora? Acho que na receita da mulher era com ovo grande. A mãe deu ovo pra mim de cadorna, praticamente. Vou ter que quebrar mais um ovo aqui, fubá, senão eu acho que não vai dar certo. Pera aí, eu vou preparar mais um ovo já bem pra nós misturar aqui. Pronto, preparei mais um ovo às pressas aqui, gente do céu. Ó, coloquei aqui, ó. Não tá bem, neve mais, né? Era tipo um S.O.S. Se na sua casa só tiver ovo pequeno, que nem na minha, você faça com dois. A hora que passar o caminhão do 30 ovo por 10, você quiser alisar o cabelo, você pede ovo grande. Deixa eu misturar aqui. Ah, agora tá dando liga. Imagina, já tem o casco pra passar uma farofa na cabeça ainda. Pronto, fubá. Ó, ficou tipo de uma massinha, ó. Ó que bonita. E agora a moia diz que é passando mecha por mecha essas coisinhas no cabelo. Deixa eu ir passando aqui. Ai, parece que não pega no cabelo. Ai, meu Deus. Não vai pegar assim. Ou será que a farinha tá muito grossa ainda? Tá espalhando tudo, fubá do céu. Ela falou que era pra passar assim. Bom, eu vou passar. Passar bem passadinha aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Cada coisa que a gente que é pobre faz pra alisar cabelo, né? Ai, eu tô tentando, fubá do céu. Ai, tá a mesma coisa daquele dia que eu passei argila. Era só caroço. Mas fé no pai, que o alisamento sai. Nossa senhora. É bom que tá só caroço que vai que vai coçando a cabeça da gente também, gente do céu. Ai, mas parece que tá alisando, gente. Vocês tão vendo essa franjinha aqui, ó? Ela já tá meio esticada. Ai, já deu uma animada aqui. Vamos passar. A ver se o negócio é mais grosseiro, porque o cabelo da gente já é um cabelo grosso. Já é um cabelo difícil, né? Então essas coisas mole, oleosa, creminho, já ficou pra trás. Agora as coisas mais grosseiras mesmo. Nossa senhora, mas caiu por tudo lado aqui. Ai, gente do céu. Se esse arroz não alisar meu cabelo, eu juro pra vocês, eu vou ter que passar feijão pra ver se alisa. Bom, uma hora uma coisa tem que dar certo. Pé no pai que o alisamento sai. Ai, gente do céu, que humilhação, né? Imagina você vai no salão de cabeleireiro, pede o alisamento. Vem o cabeleireiro com um pratão de arroz pro seu lado. Bom, deixa aqui, ó. Eu acho que é o ovo que tá fazendo o arroz grudar tudo na entranha capilar. Daí o ovo já vai reagindo. E o cabelo vai entendendo que é pra ele ficar chupado no couro. Pronto, já passei, fubá. Ai, virou uma lambança que vocês imaginam. Mas tudo por um cabelo liso, não é mesmo? Colocar a mão um pouquinho na raiz aqui, ó. Que é essa que eu quero que alise bem. Alisante, fubá. Agora, a mulher disse assim. Que é pra eu colocar uma sacolinha. Graças a Deus eu ganhei uma sacolinha dos seis aqui no vídeo de recebido também. Ó, ia servir certinho. Como se fosse feita pra mim essa sacolinha. Tô me sentindo um nadador profissional. E é pra ficar uma hora com esse alisante reagindo na cabeça. Então eu vou deixar uma hora. Eu vou limpar as coisas aqui. E daqui uma hora eu volto pra ver como que tá a cabeça. Pra ver se já tá os fios meio esticados assim. Espera aí que eu já volto, fubá do céu. Pronto, gente. Já deu uma hora. Agora eu vou arrancar essa toquinha agora aqui que tá me apertando. Mas eu não aguentei firme pra ela ver se alisa esse cabelo. Deixa eu tirar aqui. Ai, parece que até grudou, gente do céu. Nossa senhora, mas grudou. Ai, grudou. Tomara que grudou meu cabelo liso também. Nossa senhora, dói? Gente do céu. Parece que tá saindo cocada do meu cabelo. Olha o risco do elástico da sacolinha aqui, fubá do céu. Tá parecendo uma marca de cesariana. Ai, tá duro, duro, duro o fubá do céu. Tá repuxando tudo na minha cabeça. Já sou eu perder mantimento, né, gente? Se eu tivesse cachorro, ia dar minha cabeça pro cachorro lember agora. Pelo menos já era a janta do cachorro. Bom, eu vou lá lavar a mulher bis, que é pra lavar só com água agora. Tirar bem esses negócios. Que a hora que voltar é só secar e tá liso. Então vou lá, fubá do céu. Não vejo a hora. Hoje eu tô sentindo, meu Deus do céu. Quero o cabelo chupado. Ai, você já sabe. Vou lavar meu cabelo. Vou aproveitar tomar um banho. Já vem aqui. Espera aí, fubá. Fubá do céu, mas foi um baile pra arrancar esse negócio da minha cabeça. Tava que é só caroço de arroz. E não podia passar shampoo, que a mulher disse que é só com água. E eu passava, passava, passava. Além de ter gastado arroz, o ovo. O homem dessa besta já tava pronto de pular o muro da minha casa pra cortar a minha água. Mas, ó. Tá bem baixinho, fubá do céu. Ai, eu não acredito. Agora eu vou secar só pra... Eu sei pra não dizer. Mas eu tenho certeza que vai ficar assim, ó. Chupado no couro, fubá do céu. Olha isso, senhor cabelo. O meu não fica desse jeito naturalmente. É o poder do alisante do arroz. Bom, vamos secar agora que eu quero ver ele voando no vento. Ai, fubá do céu. Tava chupadinho. Olha que gente que ficou agora. Eu tô que nem com esse passarinho louco. Deu tanto se bater na gaiola. Mas o que aconteceu? Olha a cadeia que virou, fubá do céu. Há dois minutos atrás eu tava me sentindo um japonês. Agora eu tô que nem aquelas galinhas crespas. Olha, não adianta baixar pra baixo que ele corta. Olha, por causa do rapaz aqui embaixo, tá parecendo que eles cortam no manicômio. A turma do site também enganaram, gente do céu. Olha, as mulheres da internet metem, a turma do site metem. Olha, eu perdi arroz, perdi o ovo. Gastei quase um basculante d'água ali pra arrancar esse negócio da cabeça aí. Tá cheirando ovo ainda. Ai, tá meio duro, ressecado meu cabelo, fubá do céu. Ai, não faça esse. Olha, esse do arroz... Foi o pior, antes eu tivesse comido arroz. Antes eu tivesse dado na minha cabeça o cachorro lembê. Ai, fubá, não deu certo esse do arroz também. Será que eu não tenho o direito de ter um cabelo liso? Será que nós só estamos sendo enganados na nossa vida? Ai, meu Deus do céu. Não foi dessa vez, fubá. O alisamento do arroz não funciona também. Todos que eu fiz até agora não adiantou. Olha, esse não chegou nem a iludir eu. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha se divertido. Eu não sei o que eu vou fazer com essa cadeia agora aqui. Aqui embaixo tem playlist, tem vários alisamentos que eu já tentei, gente. Eu já tentei um monte. Se você tá chegando agora aqui, pode dar uma olhada nos outros lá. Até agora nenhum funcionou. Falar a verdade, esse alisamento de internet é só choro e ranger de dente. Mas o importante é que vocês fiquem felizes, vocês se divirtam. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assista. Eu quero que vocês sorriam muito, fubá. Sorria. A hora que você tiver um problema, vem aqui no canal e dá um jeito de sorrir, tá bom? Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, até o próximo vídeo. Ai, até o cachorro tá latindo, dá risada em mim.